Depois de quase dois anos e mais de 100 vídeos publicados aqui no YouTube, finalmente atingimos a marca de 10 mil vídeos. Eu queria deixar registrado meu muito obrigado a todos que nos acompanham desde os seguidores mais antigos até os mais recentes. Sem a audiência e o engajamento de vocês, o canal não estaria onde está agora. E para se lembrar dessa ocasião, uma aluna me sugeriu algo muito interessante. Ela me disse, Ale, por que você não faz um vídeo especial falando sobre os seus principais aprendizados de carreira? Então eis aqui o tema do vídeo de hoje. Meus top aprendizados de carreira como consultor estratégico e análise de negócios. E para contextualizar aqueles que não me conhecem, eu sou o Alessaito, eu me formei em engenharia mecatrônica pelo Unicamp, mas como muitos engenheiros, eu acabei não seguindo essa carreira, mas sim área analítica e de negócios. Eu iniciei uma consultoria estratégica e desde estagiário eu já fazia análises e apresentava para milhões de executivos. Em diversas indústrias, como de tecnologia, química, editorial, bens industriais e várias outras. E depois da consultoria, eu me tornei analista de negócios sênior na Farfetch, que é a maior plataforma online de moda de luxo do mundo. Lá eu fiz análises para diversas áreas, como área estratégica, marketing, comercial, vendas para clientes MIP. E ao longo de todos esses anos e todas essas experiências, eu fui percebendo alguns padrões e lições do que funcionava e o que não funcionava. O que as empresas e os gestores mais valorizavam e o que eles não ligavam tanto para o crescimento da sua carreira. Eu compilei tudo isso em cinco principais aprendizados que eu vou trazer para vocês agora. Então, sem enrolação, vamos para a primeira lição. Faça as perguntas de negócios certas antes de mergulhar nos dados. Quando eu estava nos primeiros projetos de consultoria estratégica, eu tinha que fazer diversas análises para o cliente, para direcionar a empresa dele no planejamento estratégico e indicar qual o melhor caminho para tomar. Só que as possibilidades de análise eram infinitas. Assim como quando você tem um banco de dados enorme na sua empresa e existem milhares de tabelas, métricas e filtros que você pode analisar. Em um primeiro momento, eu ficava perdido onde começar. E depois de fazer várias e várias análises, eu ainda me sentia inseguro se era suficiente o que eu tinha feito ou se precisava analisar mais coisas. Só que ao longo do tempo, eu fui percebendo que a abordagem mais eficiente não era sair cavando os dados e testando várias análises na tentativa e erro, mas sim de fazer as perguntas certas de negócios antes de mergulhar nos dados. Quando eu sabia exatamente o que perguntar, eu ia com um olhar muito mais direcionado. E as chances de me perder eram bem menores. Mas como eu fazia essas perguntas? Eu executava dois passos antes de sair analisando os dados. Primeiro, eu fazia um bom entendimento do problema de negócio e quebrava ele em partes menores em uma estrutura. Cada parte menor dessa estrutura era um pedaço da análise que ia me direcionando do macro para o micro. E a forma que eu mais utilizo para fazer essa quebra de estrutura é com a árvore de problemas e a árvore de hipóteses. Eles funcionam como se fossem um mapa para a sua análise, te mostrando o que você precisa analisar e como priorizar a ordem da sua análise. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre essas duas árvores. Vou deixar aqui indicado no card e na descrição um vídeo para você assistir depois e ver como que eu fazia. E hoje em dia eu vejo muitos analistas, muitos seguidores até, daqui do canal inclusive, que se sentem perdidos em como começar uma análise e como saber o que analisar. Se você executa essas duas etapas antes de analisar, de entender bem o problema e de estruturar ele, você sai com as perguntas certas de negócios e dessa forma a sua análise foi bem melhor. Se você executa essas duas etapas antes de analisar, de entender bem o problema e de estruturar ele, você sai com as perguntas certas de negócio e dessa forma a sua análise foi bem melhor. Agora vamos para a lição número 2. Não faça apenas análises, resolva problemas. Eu costumo falar que o papel do analista não é fazer análises, mas sim ajudar a resolver problemas. Análise é só o meio que vai te direcionar melhor a resolver esse problema. Com dados e fatos. Mas eu vejo muita gente que confunde isso e trata como se fosse o fim. E acaba rebuscando muito, tentando utilizar a última técnica de análise, com a fórmula mais avançada de Excel, o código mais complexo em Python e um dashboard mais complexo de todos. Isso pode até impressionar os leigos, mas no fundo, no fundo, o que a empresa e os seus gestores esperam é que você resolva o problema mesmo, mesmo que seja o problema da maneira mais simples possível. Eu já contei aqui no canal o caso de um analista que fazia uns dashboards incríveis, com vários filtros, mas que era pouco prático. Era complicado demais e não ajudava a resolver o problema de fato. E outra coisa que acontece muito também é o analista gastar toda a energia dele para tentar achar a causa raiz de um problema, mas não dedicar tempo suficiente para o principal, que é dar as recomendações de solução. É como se você estivesse com a faca e o queijo na mão, já tivesse garimpado os dados e as análises, mas não fizesse o principal, a cereja do bolo, que é sugerir as soluções com base no problema que você investigou. Focar nas recomendações é o que mais vai agregar valor para a empresa, ao invés de você só apontar onde está o problema. A empresa já está cheia de problemas para resolver. Você vai se diferenciar se você der sugestões de como resolvê-lo. Ah, mas eu vou resolver o problema, não é isso responsabilidade do gestor? A minha é só analisar? Bom, sim, a responsabilidade de resolver o problema é do gestor, mas ele te contratou para você ajudar ele. Então não adianta nada você só fazer um monte de análise, que não vai levar a lugar nenhum. Agora vamos para a nossa terceira lição. Traduz os dados para a linguagem do negócio. É bem engraçado porque nas turmas do meu curso, eu vejo dois perfis bem característicos de alunos. Tem a galera mais técnica de dados, normalmente analista de dados e cientistas de dados, que querem aprender mais sobre negócios. E tem a galera mais de negócios, normalmente os analistas de negócios, analistas funcionários de uma área e até coordenadores de gestores, que querem aprender mais da parte técnica de dados. E algumas vezes parece que esses dois perfis se comunicam em línguas diferentes. Só que em uma empresa é imprescindível que essa comunicação desses dois perfis flua bem. Você precisa de dados para tomar decisões de negócios de maneira mais embasada. Então o analista que consegue traduzir os dados que ele analisou, para dizer o que isso significa para a linguagem dos negócios, se dá melhor. E quando eu digo isso, é você, por exemplo, bater o olho em um gráfico e saber interpretar quanto que isso traz de impacto, seja em receita, em custos, até em volume de clientes. É você detectar algo estranho em um dado e saber que, se nada for feito, isso pode comprometer uma operação do negócio e trazer problemas em breve. Esse olhar de você entender as alavancas do negócio e como os dados se conectam com essas alavancas e qual é o impacto delas, é primordial para que os analistas traduzam a linguagem técnica dos dados em recomendações para os gestores e para o restante das áreas de negócio. E agora, vamos para o nosso próximo aprendizado, o aprendizado número 4. As soft skills são mais importantes do que as hard skills. Você já deve ter ouvido falar, algumas pessoas por aí dizendo que, para se tornar um analista, você precisa aprender as ferramentas X, Y e Z. Precisa saber Excel, um software para fazer dashboards, SQL, Python. E sim, de fato, algumas dessas ferramentas vão ser muito importantes para você entrar na área e fazer suas atividades. Só que não é o que vai te diferenciar, e mais vai fazer você crescer. E nem o conhecimento técnico. São as soft skills que mais fazem a diferença. A sua capacidade de raciocínio analítico, de criatividade, de comunicação, de lidar com problemas. É isso que diferencia mais. É só você pensar, das pessoas que estão no alto escalão, quantas que são muito boas na parte ferramental e nas hard skills. Você já não viu vários gestores que têm dificuldades até em mexer no Excel ou em alguma outra ferramenta? Você acha, então, que foram essas habilidades que fizeram eles crescerem e subirem na carreira? Não. Foram as soft skills. Então, a minha recomendação é que você não invista a sua energia apenas nas hard skills e aprender muito sobre as ferramentas e ficar bom tecnicamente. Se você quer crescer, invista bastante nas soft skills. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui contratado para essa analista de negócios eu não tinha experiência em SQL, mesmo a vaga pedindo. Mas eu me comprometi a aprender e a empresa me contratou mesmo assim. Não foi isso o diferencial, então. Foi o case que eu apresentei e como eles amanearam as minhas habilidades de raciocínio analítico, criatividade, estruturação e comunicação. E falando em apresentação, eu aproveito para fechar com o quinto e último aprendizado. Apresente seus insights de maneira executiva. Você pode fazer a melhor análise de todas com vários insights, várias recomendações bem fundamentadas em dados. Mas não vai adiantar absolutamente nada se você não souber comunicar bem os seus insights. E esse processo de apresentação é semelhante a uma venda. As pessoas precisam se convencer do que você está falando, de que suas recomendações realmente fazem sentido e elas estão embasadas. Seja você apresentando um e-mail, um dashboard ou uma apresentação do PowerPoint. O processo de análise é uma etapa de bastidores. Mas a etapa visível é essa apresentação que você faz. É quando as pessoas vão ter o contato com essas análises e entender todo o racional por trás. E fazer essa apresentação envolve uma série de habilidades. Saber escolher os dados mais relevantes para apresentar e com que tipo de visualização destacar a mensagem principal que você deseja transmitir estruturar as mensagens de forma visual do macro para o micro seguindo o princípio da pirâmide tudo isso faz parte da construção de uma apresentação executiva que seja clara, objetiva e sucinta. E todos esses cuidados fazem com que a sua comunicação se torne mais eficiente e os gestores e clientes notem seu trabalho. Afinal, a apresentação de insights é uma ótima oportunidade não apenas para você vender as suas análises mas também para você se vender. Aqui no canal eu já dei várias dicas de como montar apresentações de negócios eu vou deixar aqui uma playlist na descrição. Espero que esses cinco aprendizados te ajudem de alguma forma a crescer mais na carreira. Novamente, eu muito obrigado a todos que acompanham o canal e nos ajudaram a chegar na marca dos 10 mil inscritos. Agora rumo aos 100 mil para conquistar a primeira plaquinha do YouTube. Vou ficando por aqui um abraço para você e até o nosso próximo vídeo. e até o próximo vídeo.